Mais uma caravana já se prepara Senhor, amém? Rapaz, o Senhor, amém? Glória a Deus! Irmãos, é um time de alegria estarmos aqui Gostaríamos de cumprimentar a todos O pastor que tem nos recebido com grande alegria E dentro quase que do mesmo mês A segunda vez nós estamos aqui Pra glorificar o Senhor Nós assistimos a presença do nosso Deus Nesse lugar Não vamos falar muito, vamos louvar o nome do Senhor? Aleluia! Eu te convido a me ajudar a louvar o nome do Senhor São canções conhecidas Pedacinhos de algumas canções Volvemos ao Senhor Vem a tua glória do céu Convitar a bondeza do meu Deus Diferente da atitude que também Quero ver porque eu tenho Porque eu tenho fé Não queria tanto receber A minha milagre Eu quero ver Que darei seu nome com muita fé E ele me aliviará Me colocar de pé E ele me aliviará Agra, agra os meus olhos Na minha missão Eu preciso ver Eu quero ver Aquele que faz o milagre Agra, agra os meus olhos Na minha missão Eu preciso ver Eu preciso ver Eu quero ver O meu coração O meu coração Vindo só pra ti Abra o mão do céu Até diante da morte Prefiro ser-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Prefiro ser-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Eu quero ser-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe E mergulhar nas almas do Teu amor. E tu invita, eu quero ser vivo. Por minha dor, o Seu poder. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Reclarei-me essa noite. Meu advogado é o Senhor, Ele me defende do meu fulgador. Minha dor, o Seu poder. O meu coração, minha amizade, o meu Deus é pra mim. Dando de novo que eu serei o fulgador, meu advogado fiel, advogado fiel, o meu Deus é pra mim. Dando de novo que eu serei o fulgador, meu advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. Dando de novo que eu serei o fulgador, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel. Dando de novo que eu serei o fulgador, advogado fiel. Dando de novo que eu serei o fulgador, advogado fiel, 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 advogado Ale Pra finalizar Nesse eu preciso De um milagre Cante pra ele nessa noite Transforma minha vida Meu estado Você pode chegar nessa noite? Faz tempo que eu não vejo A luz no dia Estão tentando sepultar Minha alegria Tentando ver meus sonhos Cancelados Lázaro ouviu a sua voz Quando aquela pedra Removeu Depois de quatro dias Ele reviveu Nesse não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome Tem todo o poder Eu preciso tanto De um milagre Agora Revolta a minha perna Revolta a minha perna Estrada pelo mar Muda a minha história Muda a minha história Ressuscita Ressuscita Transforma a minha vida Me faz Me faz um milagre Senhor 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 Senhor, Senhor que tudo tem mim Senhor, Senhor que tudo tem mim Está ouvindo a voz Me chamando pra te ver Como a glória te tornei Remove minha perna Resistindo os meus sonhos Transforma minha vida Faça um milagre meu Me torna nessa hora Me chama para fora Resistindo a mim Resistindo a mim Resistindo a mim Resistindo a mim E Deus abençoe, você pode aplaudir ao Senhor? É pra Ele, glória a Deus Glória a Jesus